No mundo da luzão, onde a chuva vem do chão Hei, hei, montanhas de alcatel, cantão e não se demorçam Hei, hei, hoje tô rico de chambar Hei, hei, em quinta dimensão, vou aos campos cavalgar Hei, hei, sereia de marcelo, reproduzem sem pensar Hei, hei, o mando aos montes da Coreia E não se demorçam sem pensar Hei, 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 em quinta dimensão, vou aos campos cavalgar Hei, 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 em quinta dimensão, vou aos campos cavalgar A bekanntavo cobra... Já maisokerruína, cantor raidenascão, vou aos campos cavalgar uvão ao 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 healthier Hei, hei, o mando aosagiço e não se não tem ao 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 Obrigado.